Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje explicações de tudo que vai acontecer, cara, eu preciso, eu já fiz esse vídeo, mas agora eu vou fazer um pouquinho mais detalhado pra vocês, tá, é o seguinte, cara, toda segunda-feira vamos trazer um vídeo do Xbox, o Ark, né, no caso, como que vai ser isso daí? Vai ser o Ark, a derração, que é o servidor que a gente já tá, eu preciso lotar aquele servidor pra ver qual que é o limite de players, como assim metralha? Porque dependendo da quantidade de players que eu coloco lá, ele vai falar assim, não, não dá pra entrar mais, então eu quero saber qual o limite, então pra vocês entrarem, vão adicionar tio metralha, vão, depois que aparecer a opção entrar no jogo, vocês vão tá entrando no jogo e vai tá selecionando aí entrar e já era, cara, vocês já vão tá participando, lembrando que todo mundo que tá pedindo pra adicionar a conta tio metralha, eu já tô adicionando sempre, cara, então aparece a notificação, eu já adiciono, pra não ter dor de cabeça depois, né, o segundo ponto que eu queria falar pra vocês, galera, é o seguinte, na quarta-feira eu vou trazer de volta o servidor do PS4, sim, o servidor do PS4 eu vou trazer de volta, não vai ser Ragnarok, não vai ser outros mapas, mas sim, vai ser o The Island, sim, o mapa The Island é um dos primeiros mapas que todo mundo jogou, com certeza, né, o único, né, mas assim, foi um dos primeiros mapas que a gente jogou, foi um dos primeiros mapas que a gente aprendeu a jogar o Ark, então eu tô querendo trazer uma nostalgia novamente pra vocês, no termo de mapa, né, no termo de sistema aí, da gente tá jogando, tá curtindo, tá bagunçando, então eu vou trazer aí pra vocês o mapa, é, The Island de volta, como que vai funcionar isso aí? Eu vou tá deixando o nome do servidor depois, num próximo vídeo, como entrar, como fazer o sistema, eu vou fazer um vídeo, tipo, começando a série, mas começando e como entrar, tá ligado? Como entrar no servidor, e eu vou criar o personagem junto com vocês, já vamos fazer tudo ali, tudo no primeiro vídeo, que vai ser na quarta-feira agora, tá? Como que vai ser isso daí? Eu vou fazer o mapa, a gente vai curtir, vamos bagunçar, o mapa eu vou deixar aí, no caso, 32 slots, né, no caso, não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar fazer com que a gente consiga trazer com 32 slots, né, o mapa Ragnarok, Ragnarok não, The Island, desculpa, PS4, O PVP vai funcionar da seguinte forma, todo sábado e domingo, todo sábado e domingo, PVP, só que é o seguinte, galera, é, eu recebi muitas críticas do pessoal, o pessoal não, eu acho que eles não entendem muito bem quando a gente passa a informação do mapa, por quê? Porque é o seguinte, se eu passei a informação o seguinte, ó, galera, vai ficar duas semanas PVP pra depois a gente colocar o PVP, Metrara, chega, por exemplo, passou uma semana, Metrara, vai entrar o PVP hoje? Metrara, não sei o que, cara, presta atenção no vídeo, Então é o seguinte, eu vou deixar umas duas semanas o mapa The Island, duas semanas, PVP pra galera crescer, vai ser umas configurações bem bacanas, uma configuração não muito apelativa, uma configuração que dá pra pessoa crescer rápido, tá? Então o PVP vai entrar depois de duas semanas, depois de duas semanas o pessoal vai estar curtindo o PVP, bagunçando e tal. Sujeito a ban, cara, quem descumprir as regras? Ah, mas quais são as regras? As regras não construí em caverno de obeliscos, é obeliscos não, de, 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 caraca, velho, artefatos, mano, fugiu da mente, mas não pode construir na caverna de artefatos. Ah, tem um artefato lá, o cara vai lá, mete um portão, vai, não tem essa, eu vou dar o wipe na base inteira, sim, mas Metrara, não posso, tá? Então, fechou a caverna de artefatos, onde o pessoal necessite ir, tá? Fazer boss, alguma coisa do gênero, a porra toda, vai ser banido. Como assim banido, Metrara? Eu vou dar o wipe na base inteira, eu vou lá, coloco o comando lá, destroy, tribo e estrutura. Se o cara tiver uma base lá na PQP, vai dar o wipe nessa base, vai dar o wipe na base da caverna, então, já tá ligado, né, mano? Tem a, no caso, a ilha dos herbívoros. Na ilha dos herbívoros, como são dinos mais fáceis de estar conseguindo e não tem caverna lá, lá pode estar construindo, que no caso é a ilha dos herbívoros no Theaiza. Na ilha dos carnívoros, não quero construção nenhuma. Se fizer construção na ilha dos carnívoros, aonde é no Theaiza, pra quem já jogou o mapa sabe do que eu tô falando, se construir lá, vai ter o wipe também total da base, tá? Metrara, você vai construir aonde, cara? Eu não sei nem se eu vou tá fazendo base, tudo essas coisas. Eu acho que eu só vou tá entrando pra fazer eventos, porque eu quero fazer uns eventos bem bacanas com vocês. Caça o tesouro, caça o mar, no caso, vocês vão entrar no mar, vão achar algum item específico, vou colocar umas localizações. Eu vou fazer um bagulho bem bacana pra vocês se divertirem e não apenas focarem no PvP, como acontece muito no jogo da Ark. Porque o Ark em si, os jogos, os servidores oficiais, tá muito tóxico. O pessoal é muito tóxico, ah, porque eu sou o melhor, eu sou o foda, eu sou... Mano, quer ir pra competição, 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 nossa, puta, tá foda, mano. Mas é o seguinte, quer ir em competição, vai aí, se inscreve num torneio aí e vai competir, cara. Porque na grande realidade, o pessoal tá afim de se divertir como eu tô. Então, mano, não tá afim de se divertir, ó, convido você a vazar. Tá afim de se divertir, vem pro servidor do tio Metrara. Sexta-feira, galera, eu vou estar trazendo pra vocês bastante entretenimento. Acabou o vídeo, né, cara? Eu tava assistindo ali, não, não acabou, não? Como você reagir, ok? Nossa, passando até propaganda, cara, dá uma olhada, hein? Ah, mano, você tá ligado, né? Ai, propaganda no YouTube, mas tão aí. Mas vamos lá. É o seguinte, na sexta-feira, galera, vamos ver se a gente consegue fazer uma esqueminha bem bacana, cara. Como que vai ser? Eu vou trazer Ark no PC com mod. Mas quando eu digo mod, mod mesmo. Mod mesmo. O Anunnaki, aqueles NPC que dá pra gente domesticar também. Nossa, mano, eu quero fazer um bagulho bem zica mesmo, tá? Deixa eu cortar esse negócio aqui. Como cortar esse negócio aqui? Vamos deixar passando o vídeo aí atrás? Então, a gente vai fazer um sistema bem bacana, cara. Vai ter mod, vai ter Anunnaki, vai ter um monte de coisa. Só que focado mais em aprender aí com os mods novos que estão saindo. Apesar que o Ark é rico em mod, né? E eu vou trazer o mapa pro Ter Vulcano. Porque pelo que eu fiquei sabendo, o Ter Vulcano vai vir, né? Como DLC agora, pra os consoles. Um dos mapas, né? Que foram criados aí pela comunidade, né? E depois foi oficializado aí como aconteceu no T-Center, né? O T-Center era um mapa que foi criado pela comunidade. O pessoal deu aquela pá. O jogo acabou oficializando o mapa e trouxe nos consoles, né? Aberração e outros mapas vão vir. Então, o jogo, ele tá pegando agora muito da comunidade. Mod pros consoles, até agora eu não sei. Se vocês sabem, por favor, deixe nos comentários aí algum link, alguma coisa que eu possa estar pesquisando e buscando mais a fundo as informações e trazendo um vídeo explicativo pra vocês. Falando, ó, é assim que tá acontecendo, esse mod aqui é oficial, tem pros consoles que eu vou estar trazendo pra vocês. Então, eu preciso disso de vocês, tá? Então, basicamente, o vídeo que eu queria falar pra vocês era isso. Segunda, quarta e sexta. Arc. Quinta-feira, galera! Pra quem tá afim de jogar Rainbow Six, vamos jogar Rainbow Six toda quinta-feira. Quando que eu vou gravar o Rainbow Six, cara? Me viu online, mano? Me viu a Gamertag, Metralha Gamer, online. Rainbow Six? Chama a gente. Eu vou chamar todo mundo pra estar jogando, a gente vai curtir e tal. Não sou profissional, me divirto. Então, vocês não vão ver uns flags absurdos aí, tipo 10K, 15K. O máximo que vocês podem ver foi que nem o último vídeo. 4K eu já fiquei muito felizão. Então, pra mim, o suficiente é isso. Sou noob, né? Sou noob pra caramba em todos os jogos. Como eu não posso dizer que eu sou pro em algum jogo, eu sou noob em todos os jogos. Eu apenas me divirto, né? Apesar que tem muitas pessoas ainda que falam assim, nossa, Metralha é noob em todos os jogos. Sim, sou noob em todos os jogos, sou ruim em todos os jogos. Mas o importante é a diversão, tá? Então, a gente vai continuar com as diversões, a gente vai continuar com o canal. Vamos continuar brincando aí. Então, segunda, quarta e sexta vídeo. Quinta-feira, Ravel 6 Siege. E aí, entre outros dias, alguns vídeos aleatórios. Tô tentando trazer roleplay, roleplay, né? Roleplay, roleplayer, uma coisa assim. No GTA que tão indicando muito pra mim, Metralha. Tem o sistema do RP no GTA e tal. É um mod e tal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Então, isso aí me atraiu bastante. Eu vou ver se eu consigo fazer isso daí, trazer pra vocês. Então, mano, vai se ligando aí. O canal tem muita coisa pra oferecer, tem muita coisa nova pra trazer. Então, vai depender de vocês aí estarem apoiando o canal. Lembrando que o Twitch TV, as lives vão ser só lá. Eu fiz uma live ontem aí, só pra descontrair. Mas, na grande realidade, as lives vão ser no Twitch TV, onde tem um link na descrição. Vocês vão seguir lá. A meta pra gente tá sorteando uma conta completa do PS4, uma conta completa do Xbox One, do Ark. Eu digo completa, é com Sensor Pass, tudo. Vocês vão ter o jogo completasso. Vai ser o seguinte. Como que vai ser? Vocês vão seguir a gente lá. 5k de seguidores, a gente faz a live lá e já sorteou os dois jogos. Ah, minha meta, você tá exigindo demais. Não, eu não tô exigindo demais. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Por quê? Depende de vocês. Então, vocês vão estar divulgando, vão estar mandando pro amigo, parente e tal, pra eles estarem seguindo a gente. Então, vai depender muito de vocês. E o canal, cara, a minha meta até o final desse ano é 100k de inscritos, pra gente conseguir essa placa aí. E a gente vai conseguir, galera. Sabe por quê? Porque eu tenho fé que a gente vai conseguir juntos. Então, independente do que os outros falam, vamos conseguir bater essa meta. Essa meta vai ser mole, mole pra gente tá conseguindo. Então, depende de vocês aí, estarem divulgando o trabalho da gente aí. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metagame, eu com mais vídeo pra vocês. E, ó, mete o dedo no like.